Entre as celebridades, entre as pessoas bonitas, as pessoas gentis, as estrelas, está a Ellen. A Ellen vai falar um pouco do porquê que ela está recebendo esse prêmio Quality of Business Internacional 2001. O que você realizou? Fala para o telespectador saber um pouco mais do seu trabalho, Ellen. Olha, eu fico muito, muito feliz de estar aqui recebendo esse prêmio. Fico honrada porque são 10 anos de carreira, trabalhando com grandes empresas. Fiz, assim, muitos eventos nesse ano. Não faço assessoria de imprensa, não fico falando por aí o que eu estou fazendo. Então, as pessoas não sabem. E, no fundo, no fundo, deveria falar porque é um retorno para o público. Acho que a gente tem que dar. E, graças a Deus, as pessoas sabem, as grandes empresas anunciam e falam. E fiz muitos, muitos eventos, mais de 50 comerciais na minha carreira. Estou tendo 10 anos, então estou muito honrada de estar recebendo isso. E agora eu estou voltando todo o meu trabalho para a atriz. Então, eu estou lá no Rio de Janeiro com a Montenegro e Ramã, que é um escritório só de atrizes. Natália Timber, Marília Pera, Rosa Maria Murtinho, grandes atrizes. E estou aprendendo muito com elas. Ellen, e eu sei que você também tem o seu lado cômico, seu lado irreverente, seu lado menina. Me fala uma coisa, você está voltando para a Turma do Didi? Isso, eu estou fazendo participações na Turma do Didi, no Zorra Total, que também é de comédia. Esse lado eu não sabia que eu tinha. Agora florou o lado da comédia, é muito legal, estou adorando trabalhar com eles. E o Luciano Huck, que eu fiquei trabalhando um mês com ele também, como comentarista de um prêmio no programa dele. E aos poucos eu estou crescendo cada vez mais. É um prêmio como esse que me dá força para continuar seguindo adiante. Ellen, se me permite, eu quero revelar aqui uma coisa que nem todo telespectador está sabendo ainda. Você está namorando um gato, que é um grande ator, mas se tornou um grande produtor. Sim. Quem é esse gato? Fala para as telespectadoras meninas ficarem morrendo de inveja. Esse gato é o Ricardo Mac. Eu tenho sete gatos na minha casa, que são sete gatinhos, mas esse gato é um gatão. Graças a Deus, Deus colocou na minha vida. E está se revelando por trás das câmeras, como produtora agora da Ancine. Eu fico muito orgulhosa, porque eu pude estar com ele na Amazônia produzindo documentário de educação ambiental. Eu acho que todo artista tem uma missão para passar para o público, para falar para as pessoas. E eu acho que tudo que me motiva a isso é fazer coisas voltadas para o bem. A proteção à fauna, à flora, à educação ambiental. E eu fiquei muito feliz de ajudá-lo a produzir esse documentário. E estar com ele também namorando, né? O Newt é o agradável. Há três anos já de namoro, menino. Oh, Ellen, me fala uma coisa. E o projeto agora, a curto prazo, o que você espera? Curto prazo. O que nós podemos esperar de você, que é uma bela mulher, uma bela atriz, e essa pessoa doce que você é? O que o telespectador pode esperar de novos trabalhos seus? Obrigada. E agora eu estou fazendo licenciamento do meu nome, né? Me transformando em marca, em boneca, em sapatos. Logo mais vocês vão estar podendo ver isso. E vou fortalecer minha imagem na mídia, talvez entrando no programa. Eu recebi algumas propostas para fechar contrato, mas por enquanto nada satisfatório ainda. Estou estudando bastante as propostas e vamos ver. Quem sabe nesse ano ainda eu esteja apresentando um programa na TV a cabo. Ellen, me fala uma coisa. Qual que é o seu site oficial para que o telespectador entre em contato com você? É o www.elenroche.com Então estamos aí. Vocês tiveram a oportunidade de ver essa linda atriz, pessoa gentil e que está fazendo por merecer. O ano passado ela fez coisas que poucas pessoas fazem. E o PM Quality of Business Internacional é merecido para você. E o programa Homens de Honra continua por aqui. Fazendo entrevista com pessoas maravilhosas, tanto quanto a Ellen. Obrigada.